Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Hoje eu quero dar uma dica pra vocês de como conservar a sananga por mais tempo. Eu trouxe aqui a sananga, que ela tá nesse vidrinho. Então, o que acontece? A sananga, ela é uma extração in natura de uma árvore da Amazônia, especificamente a raiz. Então, como ela é puramente a raiz com água, ela não vai ter uma durabilidade muito grande. Então, o que você pode fazer? Você pode armazenar ela na geladeira, assim, fechadinha. Você vai conservar ela por mais tempo, porque como ela não tem nenhuma substância pra conservação, então, com o tempo, ela vai perder a força e aí ela não vai ter aquela ardência, aquela intensidade de quando ela tá mais fresca. Então, eu aprendi com os próprios nativos, Runicuins, que você pode deixar na geladeira, que ela vai aumentar a sua durabilidade em até três meses. Então, essa é a dica que eu tenho pra vocês sobre como armazenar a sananga pra mais tempo. Espero que tenham gostado, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu joinha e vejo vocês nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau!